Olá meu povo, tudo bem? Aqui quem fala é Gabriele Feijó e eu vim aqui hoje no sítio, lindo, é uma pousada na verdade, é uma pousada que tem várias suítes, tem um mirante, piscina, tudo perfeito, lindo. Em breve essa pousada linda vai ser ativada para locação. Aqui é o Engenheiro Paulo de Frontier, olha gente, a piscina ali embaixo, gente, aqui é muito lindo. Tem um mirante aqui também. Me chamo Marcos, temos 20 suítes, o restaurante tem uma sala de cinema, tem uma sala de jogos, tem uma trilha, tem uma área de piscina, tem uma quadra para jogar uma bola e temos um lago que possa visitar e os passos todos para quem queira vir, fazer uma visita, lugar, quarto, se hospedar, vai ser bem-vindo a todos. Gente, como vocês podem ver, tem 20 suítes, lindas, perfeitas, caprichosas, esperando por vocês, né? Galera, não perca tempo, faça logo a sua reserva, vem passear, vem! Agora estou aqui numa área que é o espaço do restaurante, aqui é enorme, é bem grande aqui, gente, muito perfeito. Ó, tem também tudo rústico, né? Uma graça, olha, cheio de taças. Gente, tem a sala de brinquedos também, no pre-ground. Aqui é a sala de cinema. Tem a sala de jogos, tem, sinuca, totó, enfim, várias coisas legais para vocês se distrairem. Gente, olha que delícia! Ok. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.